Entrevista com o volante Ranieri, primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio TV, Rede Fé. Ranieri, você, um dos últimos que chegaram para esta missão ingrata, emocionalmente, pelo menos nos primeiros jogos, menos abalado com a possibilidade de rebaixamento. Acredita que essa equipe possa conseguir seis ou sete vitórias nos jogos restantes ou a matemática de vocês precisaria de menos vitórias? Bom dia, acredito sim, acredito sim. Enquanto tiver chance a gente vai estar lutando ali, ainda mais agora que as rodadas vão ter confrontos diretos e acabaram envolvendo mais times ainda nessa briga ali na parte de baixo. Então, quanto mais times, mais chances da gente sair. Então, acredito sim que a gente possa conseguir um desempenho melhor nos próximos jogos e vencer, poder sair dessa situação. Agora a pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Ranieri, o seu contrato termina no meio do Campeonato Paulista. Você já foi chamado para conversar sobre uma possível renovação? Está percebendo alguma movimentação do clube planejando o Paulistão? A gente percebe assim a movimentação, o clube já, por ser um clube que tem um planejamento bom, tem uma estrutura boa, a gente percebe sim que tem algumas coisas que já estão sendo pensadas no Paulistão. Mas eu cheguei a ter pouco tempo, então acredito até que da minha parte não foi chegado a mim nada oficial, né? Acredito que com o desempenho que eu venho tendo possa sim aparecer alguma coisa, aparecer alguma negociação, mas eu cheguei a ter pouco tempo. Ficamos uma semana fora agora, então acredito que não tenha dado tempo e nem oportunidade para a gente conversar sobre isso. Mas se acontecer, vai ser visto com bons olhos sim, a gente vai poder acertar tudo. Ok, agora a pergunta do Geraldo Neto, da EPTV. Ranieri, os resultados mostram que o time do Botafogo não briga de igual para igual com seus adversários. Agora, em todos os jogos, o time vai precisar de uma boa dose de superação. Acharam um futebol que até agora não encontraram. A diretoria prometeu alguma coisa para vocês, caso o time se livre do rebaixamento? Acredito que a gente briga de igual para igual sim. A gente venceu a Ponte, que estava brigando pelo G4 ali. No Náutico, a gente acabou tomando um gol no finalzinho. No Brasil de Pelotas, a gente foi lá, um time que pouca gente conseguiu arrancar pontos deles lá. A gente conseguiu arrancar pontos. Então, não foi essa derrota contra o CRB que vai diminuir nossa vontade. A gente briga assim de igual para igual. A gente precisa encontrar um pouco mais o caminho do gol. A gente chega bastante ali no terço final e precisa um pouco mais de finalizações. Então, acredito que a gente briga assim de igual para igual. E o que tem acertado, o que tem prometido, foi até feito antes mesmo da minha chegada. Eu cheguei tem pouco tempo. Então, é a coisa mais interna, é a coisa que é entre a diretoria e os jogadores. Mas tem sim alguma coisa acertada. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Raniel, no jogo contra o CRB, tivemos quase 10 minutos de acréscimo na segunda etapa. E em nenhum momento o Botafogo conseguiu agredir o adversário. A que se deve isso? Se deve às circunstâncias do jogo. O CRB brigando também para sair ali da zona incômoda. Estacionou o ônibus lá atrás, a gente ficou com a maior posse de bola no final do jogo. Tanto que teve até uma sequência de três chutes nossos de fora da área, que bateu na defesa deles e voltava para a gente. A gente chutava de novo na defesa. E infelizmente não chegou ao gol deles. Prova de que eles estavam defendendo bastante, o que é normal até pela situação deles. Então, acredito que seja um ponto que a gente tem que melhorar sim. Essa finalização, essa chegada no terço final e agredir mais o adversário. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tátil de Comunicação. Raniel, o jogo contra o Oeste pode aumentar ainda mais o vexame do Botafogo na Série B. Esse grupo de jogadores, com exceção a você e no máximo mais dois atletas, não tem demonstrado faz tempo aquilo que sempre marcou a história do clube. Raça, vontade e alma quando veste a camisa tricolor. Faz falta essa liderança em campo de um jogador cobrar ao máximo esse comprometimento dos outros nessas últimas partidas da competição? O jogo contra o Oeste, acredito que não vai aumentar mais o vexame. Não tem essa. Acredito que vai aumentar mais a nossa vontade. A gente vai pegar essa vitória aí, com fé em Deus a gente vai vencer o jogo e vai conseguir ter mais ânimo ainda para a volta do campeonato no ano que vem. E a cobrança existe. A gente se cobra a todo momento no treino, no vestiário, no jogo contra o CRB, a gente empatando, estava insatisfeito. A gente queria mais, teve a cobrança no vestiário, a todo momento a gente se cobra. E acredito que o time todo está correndo, cara. A gente está dando a vida. Lógico, precisa de um pouquinho a mais. A gente precisa mais que os caras, então a gente tem que correr mais que os caras. Eu, particularmente, sou um jogador que me entrego totalmente. Se tiver que sair sangrando de campo, nos últimos minutos de jogo, acho que eu joguei até com a Costela, estava meio trincada, acredito. Então, a gente se doa o máximo e está a todo momento querendo buscar os três pontos para poder sair da situação. E a cobrança, a gente sente, não só do Robson, que é o capitão nosso, mas dentro de campo também, o nosso ali, um com o outro da posição, a gente cobrar o lado da frente, o pessoal da frente cobrar a gente da defesa. Tem a cobrança, sim. A gente vai aumentar ela ainda mais para poder sair dessa situação. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Raniel, quando você foi apresentado, fez questão de reforçar que confia no Moacir Júnior e que tinha certeza que ele não te colocaria em uma furada. Sinceramente, ainda acha que não veio para uma furada nessa reta final da Série B com o Botafogo? E o que o time tem que fazer de diferente a partir de agora para conseguir salvar a equipe do rebaixamento? Não, não acho que seja furada não e a gente tem que fazer de diferente é vencer os jogos. Os últimos minutos estão sendo decisivos. Contra o Náutico, a gente tomou um gol nos últimos minutos, coisa que dois pontos a mais já colocaria a gente de novo na briga ali em cima. Contra o Brasil, tivemos chance, inclusive nos últimos minutos também, coisa que mais dois pontos poderia colocar a gente mais ainda na briga, até quem sabe fora da zona, mas é coisa para a gente pensar e melhorar. E a gente precisa vencer os jogos, vencer e não tem outra conversa. Ganhar do Oeste e todos os jogos que vêm pela frente a gente tem que vencer também para poder sair da situação.